Fala galerinha, vocês lembram que eu tava arrumando aí o envelopamento do meu celular? Que eu tava colocando lá aquele envelopamento vermelho? Então galera, eu acabei, hoje eu tô aqui dentro do meu carro, domingão né? Eu tinha que pegar minha câmera que eu esqueci pra gravar pra vocês um vídeo simprão mesmo Do jeito que eu comecei aquele dia gravando, né? Tem a parte 1 de quando eu comecei fazendo o envelopamento do celular Mas por que? Porque eu envelopei galera, porque eu fiz uma burrada de pegar uma fita... Deixa eu fechar a porta aqui Pegar uma fita... não, pegar um spray prata e pintar o celular Ele ficou horrível, né? Eu achei que ia ficar legal, mas no fim ele ficou horrível porque Depois de um tempo a tinta começou a sair e começou a ficar feio, né? Aí eu pensei, será que vai dar certo se eu pegasse um papel envelopamento no mercado E fosse envelopar o celular? Aí eu pensei, pensei, eu ia comprar uma capinha vermelha Mas no fim, acabei não comprando a capinha vermelha Ela até veio, só que no fim ela voltou de novo pro Mercado Livre, a minha capinha Aí o que acontece? Eu não consegui pegar minha capinha Mas como, por que, Andro? Porque assim, ó, eu comprei a capinha, ela chegou num dia, né? Ela chegou numa quarta-feira e na quinta eu fui buscar E na quinta quando eu fui buscar, a minha capinha já não tava Tava como devolução pro Mercado Livre Só que eu comprei a capinha, eu não me lembro de ter devolvido Assim, tipo, eu, que, talvez quando eu, eu comprei Na mesma hora quando eu peguei Pode ser que eu tenha apertado algum botão sem querer E como colocou como devolução Mas mesmo assim ela veio, mas ela voltou Mas enfim, eu não comprei mais a capinha do celular vermelha que eu queria Por que você comprou vermelha? O meu celular é uma 1 Ele é, ele é preto, né? É uma 1 preto Ah, e o mais simplesinho de todos, galera Vou falar a verdade, é o mais simplesinho de todos E aí o que acontece? Eu pensei, vou comprar uma capinha vermelha pro meu celular Que aí vai ficar legal, né? Eu vou botar o símbolo do YouTube lá Cada vez que eu estiver gravando, o pessoal vai ver lá E porque geralmente o pessoal pergunta, né? É que nem quando eu tô com a câmera O pessoal pergunta por que eu tô usando a câmera Aí por causa disso, né? Eu gravo pro canal E aí o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou fazer um sinal do canal do YouTube O símbolo do canal Que é a logo do canal do YouTube E olha só Eu fiz o envelopamento E agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou Ó, o envelopamento do celular Não ficou, cara Nossa, que legal Ficou bacana Se vocês gostar, bota aí no comentário O que vocês acharam Olha aí Beleza? Claro Se vocês olhar bem de perto Vocês vão ver que tem uns detalhezinhos, né? Olha Onde o envelopamento não pegou Do que é pra pegar E eu tive que fazer umas remendas Né? Olha Mas Fora isso Olha Ficou um canto ainda sem fazer Ó Isso foi domingo passado Eu acho, galera Que eu fiz Dia de semana Acho que foi na Dia Dia 15 Que eu fiz o envelopamento Aí Depois eu fiz o envelopamento Do sinal do canal Porque o meu celular Quando eu gravo Ele fica assim Quando eu gravo Ele fica desse jeito Assim Nessa posição Certo? Aí a mão fica aqui Pá De boa, né? Então a pessoa já vai ver o símbolo Opa Ele grava pro canal do YouTube Ó Ficou legal Se vocês olharem bem de perto Ficou top demais, hein? Eu gostei, ó Olha Que massa Cê tá doido É isso aí, galera Então Né? Ficou massa Eu vou estar adquirindo um celular novo Ó a camisa do canal aí, galera Ó a camisa do canal Cê tá doido Quem já tinha visto a camisa do canal? Vai Lendo dos 152 dias Deixa aí, galera Se inscreva no canal Deixe seu comentário Eu vou estar sempre lendo E respondendo Cada um de vocês, galera Valeu? Obrigado Fui